Eu quero ver vocês dançando, eu quero ver a minha parte, tá bom? O cara do metrô eu tô dançando Sabe assim, eu tô feliz pra caramba Eu quero só brincadeira Eu quero um monte de coisa Eu tô aqui de poder Esse som tá maneiro Pra todo mundo em função A festa ou vai encher Aqui em sala cantando Tere-tere-tere Tere-tere, tere-tere Você sabe, você sabe Tere-tere, tere-tere Tere-tere, tere-tere Tere-tere, tere-tere Você sabe Sabe assim, eu resolvi meu projeto Eu sou feliz nesse dia Amanhã Deus que sabe O hoje eu sei dar perfeito Eu nem ainda preciso Eu tô aqui na novela A minha vida é tão linda A minha vida é tão linda Tere-tere, tere-tere, tere-tere Tere-tere, tere-tere Você sabe, você sabe assim Tere-tere, tere-tere Tere-tere, tere-tere Tere-tere, tere, tere Agora é a segunda parte Eu quero ver a gente dançando mais Eu quero ver todo mundo Tere-tere, tere-tere, tere-tere Tere-tere, tere-tere Tere-tere, tere, tere-tere Sabe assim, eu resolvi meu problema Eu sou feliz nesse dia Amanhã Deus que sabe O hoje eu sei dar perfeito Tomei aí pra certeza Eu tô aqui na novela A minha vida é tão linda A minha vida é tão linda Tere-tere, tere-tere, tere-tere Tere-tere, tere-tere Se sabe, você sabe assim Tere-tere, tere-tere Tere-tere, tere-tere Tere-tere, tere-tere Se sabe, você sabe assim Tere-tere, tere-tere Tere-tere, tere Tere-tere, tere Tere-tere, tere Tere-tere, tere-tere Tere-tere, tere Tere-tere, tere Se sabe, você sabe assim Tere-tere, tere Tchau, tchau. Tchau, tchau.